Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar o modo de operação com uma mão aqui no seu Samsung Galaxy A24. Primeiramente você pega, vem nas suas configurações, acessando aqui as suas configurações, você vai estar pegando e descendo até a opção que fala sobre gerenciamento geral. E aqui você vai procurar pelo modo de uma mão, certo? Deixa eu ver se aqui tem um modo de mão. Não pessoal, acabei me enganando. O modo de mão fica, na verdade, aqui em recursos avançados. Perdão. Você vem em recursos avançados e vem aqui em modo de operação com a mão e você vai estar ativando essa função. Quando você quiser acessar o modo de operação com a mão, você desliza aqui e agora você pode ver que eu posso estar utilizando o aparelho com apenas uma mão. Ah, mas eu quero voltar ao normal. Você clica aqui e arrasta. Para voltar ao normal, você tem que posicionar isso aqui direitinho. Certo? Deixa eu ver. Vai fazer o mesmo processo? Não. Para voltar ao normal, você faz o mesmo processo. Você faz isso aqui para vir para cá. Você faz o mesmo processo para voltar. Tá bom? Então, assim como você faz o processo para estar ativando o modo de operação de uma mão aqui no seu Samsung Galaxy A24. Eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela vídeo para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui.